Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube O pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer E no vídeo de hoje do canal vamos falar aí da primeira derrota da temporada do São Paulo Futebol Clube Alguém aí do andamento de negociações de Rames e São Paulo e multa rescisória de uma promessa da base aí que pode dar muito dinheiro para o São Paulo Vamos embora para o vídeo Eu acho que foi muito ruim, jogo péssimo de São Paulo, individualmente péssimo Eu acho que até que do ponto de vista coletivo foi ruim, mas não foi um terror Eu acho que individualmente foi pior, com muitos jogadores jogando abaixo E agora o problema é o seguinte, vem para frente aí, clássico, quarta-feira, sabe lá com que time Que tem jogador que saiu mal hoje, Rato, Galopo, por exemplo E depois tem Bragantino, é uma parte ruim da tabela, um momento ruim da tabela São Paulo consegue sua primeira derrota do São Paulo, um péssimo momento para todo mundo Muito mal o São Paulo, acho que a semana passada foi gloriosa para o São Paulo Ganhou dos Corinthians, do Palmeiras, aconteceu tudo Esse sábado é tudo ao contrário, preocupante o jogo do São Paulo de hoje Mandem suas mensagens, venham aqui E eu quero ouvir do Arnaldo e quero ouvir de vocês também Arnaldo, gostou, adorou, não gostou? Deu para o gasto ou foi um lixo? Salve galera, foi um lixo, Tironi A partir da estratégia para o jogo, sabe Tironi, às vezes você perde um jogo antes de começar a jogá-lo E a gente ficou discutindo tanto a estratégia para esse jogo Que era um jogo ainda de ressaca, fora de casa, num calor infernal, num gramado com aquele, com torcida única Para que, para que, para que colocar o time todo titular? Tendo essa sequência pela frente Acho que o São Paulo foi mal planejado para o jogo, mal escalado para o jogo E durante o jogo o São Paulo foi definhando E achei, sinceramente, me decepcionou demais Achei péssima a atuação do Carpinho, péssima Péssima a estratégia para o jogo Péssimas trocas Morrer com uma substituição Trocar errado Olha, hoje foi É claro que tudo isso Acontece num momento Em que a semana anterior Compensa Esse esgarçamento A dedicação para a semana anterior Com Corinthians e Palmeiras Ele aconteceria Isso não é surpreendente Até por isso, não tem sentido Você escalar sua força máxima num jogo desse Sem sua torcida Se você escalar o mesmo time da Alga Santa Se perde 2x0 E não perde jogador machucado A gente não estava falando nada aqui Ah, beleza, perdeu Perdeu a imensibilidade Essa estratégia, para mim, me pareceu muito errada Eu acho que tem essa situação do Carpinho Que eu sempre falo A minha dúvida De ele estar pela primeira vez na vida Além de um clube grande Um clube que joga várias competições simultâneas Numa temporada longa Então, se ele não souber Se não souberem Instruí-lo Para revezar Para colocar Com parcimônia no início da temporada O time vai chegar na Libertadores Todo estourado E acho que Menos pela derrota Faz parte Faz parte no campeonato Mas mais pela estratégia do jogo Tudo errado Na minha concepção E pelas trocas durante a partida Com a peculiaridade De morrer com uma alteração E colocar um outro jogador Com 45 do segundo tempo Acho que ele demorou Demorou para mexer E quando ia mexer Acho que nos setores corretos Tomou o primeiro gol Estava com os dois caras Ali para entrar E tomou o primeiro gol E a entrada do Ferreirinha No intervalo É basicamente um jogador a menos É o que a gente fala aqui Sem nenhuma Sem nenhum Preconceito em relação ao jogador É um jogador para jogar Quando tem muito espaço Quando você está ganhando Quando você está Encalacado Jogilibrado Ele não vai criar chance Então acho que a entrada do Ferreirinha No intervalo foi ruim A demora nas trocas Causaram Talvez a derrota Talvez o São Paulo Empatasse esse jogo Mesmo jogando mal Mas a demora nas trocas Custou a primeira derrota No campeonato O jogo não foi maravilhoso Ficou longe disso Para um sábado de carnaval Primeiro tempo muito equilibrado O São Paulo criou duas chances Com o Galopo Que poderia ter marcado Não conseguiu Só que o São Paulo Perdeu dois jogadores No primeiro tempo Logo aos 10 minutos O Wellington Rato saiu Substituído pelo Eric Com uma lesão muscular E preocupa para a sequência Do campeonato paulista E o Galopo tomou Uma paulistinha Ficou até o final Do primeiro tempo Mas praticamente Não conseguiu exercer A função que foi pedida Pelo técnico Tiago Carpini Foi substituído No intervalo Pelo Ferreirinha Ponte Preta também Teve suas baixas E aí é que entra A resposta do Carpini Falando da condição Desse gramado É totalmente irregular Muito fofo Grama alta E os dois times Acabaram prejudicados No segundo tempo A partida foi um pouquinho Mais vibrante O São Paulo conseguiu Criar algumas boas Oportunidades Uma delas O Caleri Cara a cara Com o Pedro Rocha Que fez ótima defesa A ponte não tinha chegado muito Mas quando chegou Marcou um golaço Aos 30 minutos Da etapa complementar O argentino Que pertence ao Atlético Tucumã O Gabriel Rissuel Patron Acertou um rebote De fora da área Maravilhoso Fez 1 a 0 Daí pra frente O São Paulo Na base da loucura Tentou empatar E ainda levou Um gol do Renato Nos agréscimos Num contra-ataque Ele concluiu bem Uma jogada Pelo lado direito Do Igor Inocêncio Fez 2 a 0 Ponte Preta Vice-líder do grupo Do Palmeiras Com 12 pontos Um a menos que o Verdão Claro um jogo a mais Enquanto que o São Paulo Ainda está na liderança Do seu grupo Num dos grupos Mais equilibrados Dessa primeira fase Do campeonato paulista Tem essas duas baixas Jogadores serão reavaliados Na segunda-feira A contusão do Ellington Rato Preocupa um pouco mais E dos que não atuaram Hoje o Alisson Volta de suspensão E talvez o Igor Vinícius Fique à disposição Pro clássico Contra o Santos Quarta-feira no Morumbi E a semana será difícil Pro São Paulo Santos na quarta E Red Bull Bragantino No sábado São os dois jogos Em casa Com apoio da torcida No Morumbis Na próxima semana Marcela Tá certo Obrigada Viu Edu aí Por todas as informações Bom restinho de trabalho Pro Eduardo Afonso Lá em Campinas Vamos falar um pouquinho Dessa derrota do São Paulo O Carpini Ele tenta falar Do gramado Tenta falar Da iluminação Mas aí logo Depois vai dizendo assim Não foi por isso Que perdeu Porque não foi mesmo A Ponte Preta Foi melhor do que o São Paulo E muito mais eficiente Que conseguiu esses dois gols Ali no segundo tempo Acho que Talvez o eficiente Caiba melhor Pra justificar A vitória da Ponte Preta Porque Não foi um jogo Pra 2x0 Pra Ponte Preta Pelo que aconteceu Nos 90 minutos O Caleri tinha perdido Um gol Ali cara a cara Antes do gol da Ponte E acho que assim A Ponte também Não tinha feito Praticamente nada Na hora que chega A marcação do seu gol Agora o futebol é assim Eu acho que No fim das contas Pro São Paulo Não vou dizer que é bom perder Nunca é bom perder Mas também não vejo Muito prejuízo Nesse tipo de derrota Porque Primeiro O São Paulo deve Se classificar E na primeira colocação Pra poder jogar No seu estádio Aí tudo bem Tem a questão da pontuação Essa sim talvez seja Relevante Quer dizer A relevância A perda dos 3 pontos Ela pode ser relevante Numa semifinal Dependendo de quem O São Paulo for enfrentar Pra poder jogar Na sua casa Ou fora de casa Isso sim faz diferença Mas no fim das contas Eu acho que O São Paulino Olhando pro que aconteceu Até aqui Quebrou o tabu Venceu a Supercopa Em cima do Palmeiras E talvez Nem seja bom Pro São Paulo Entrar numa Euforia absurda Do tipo Nossa Estamos jogando muito Estamos atropelando Quem vem pela frente Porque também Não tem sido assim Eu acho que o São Paulo Conseguiu dois objetivos Importantes Acho que eram os dois objetivos Mais relevantes Pra esses primeiros meses De temporada Mas não é que Massacrou o Corinthians O jogo contra o Palmeiras Foi muito igual E o São Paulo Acaba vencendo nos penas Depois talvez Até do Palmeiras Ter criado mais Então Eu acho que assim Ele conseguiu as coisas Mais importantes Que ele tinha Pra fazer Nesse momento Da temporada Que era Quebrar o tabu Ganhar a Supercopa Em cima do Palmeiras E assim Se perdeu pra Ponte Preta Eu acho que sinceramente O prejuízo Dessa derrota É muito pequeno Talvez seja até bom Pra baixar um pouco A bola de um time Que não tá voando E talvez tenha um prejuízo sim Numa eventual semifinal Eu digo semifinal Porque assim Se classificar o São Paulo Vai Deve ser em primeiro Ou seja Deve decidir Seja contra o São Bernardo Ou contra o Novo Horizontino No Morumbi Isso não muda Por causa desse resultado Muito provavelmente E aí tudo bem Numa semifinal Aí dependendo de quem For enfrentar Você jogar em casa Ou fora de casa Ou mesmo na final Jogar segunda Fora de casa Isso pode ter diferença Mas eu acho que Pensar nisso lá pra frente Não vejo grande problema Na derrota não A lesão do Ellington Rato É chato Porque ele é um cara Muito importante Vou fechar o vídeo pra falar Sobre Rames Rodrigues e São Paulo Imaginei que a rescisão De contrato do Rames Com o Tricolor Seria tranquila Afinal de contas O Rames procurou o São Paulo Pedindo a rescisão Do contrato E dizendo que abriria mão De tudo que tinha a receber Mas existe um passe financeiro A verdade é que O empresário do Rames Que assumiu as condições As negociações Está exigindo O pagamento de luvas O prêmio pela assinatura Do contrato Por nove meses O São Paulo Alega que só vai pagar Luvas referentes Há seis meses Que é o tempo em que O atleta esteve a serviço Do São Paulo O Rames ainda reclama De mais dois meses De salário O São Paulo entende Que só precisa pagar O mês de janeiro E o proporcional Do mês de fevereiro Tô com o São Paulo nessa Acho que não há nenhum sentido O Rames exige luvas De meses em que ele Não esteve no São Paulo E o mês inteiro de fevereiro Sendo que ele comunicou Ao São Paulo Logo no início do mês de fevereiro Que estava indo embora Atleta cujo custo É de um milhão e meio De reais por mês Incluindo salário Direito de imagem Luvas E todos os impostos Só para arrematar O São Paulo ainda não pagou Nada de luvas ao jogador E não haverá Uma substituição ao Rames O São Paulo entende Que há outras prioridades No elenco Como a busca por um Centro-avante Um lateral esquerdo E na melhor das hipóteses Também um zagueiro canhoto Vamos falar agora Sobre o São Paulo E o excelente momento Ou pelo menos A ótima impressão Deixada pelo Moreira Lateral direito Nos membros da comissão técnica Também da diretoria O Thiago Carpini Gostou bastante Do que viu do lateral De 19 anos de idade Que tem passaporte português E começou a jogar Partidas mais importantes Nos últimos dias Foram 45 minutos No clássico Contra o Corinthians Que quebrou o tabu Na Nelquímica Arena E mais 30 minutos Contra o Palmeiras Nos dois jogos Moreira teve Ótima participação A ponto de ter ganhado A chance de ser titular Contra o Água Santa E nem se cogita A possibilidade De contratação De lateral direito Até porque o São Paulo Tem o Igor Vinícius Tem o Rafinha E tem o Moreira Ainda que o Rafinha Encerre a sua carreira No fim dessa temporada Ainda que o Igor Vinícius Conviva com muitos Problemas físicos O Moreira virou a solução Jogador hoje Avaliado em 2 milhões de euros Mas o São Paulo Tem certeza De que em pouco tempo Vai ser um dos principais Ativos do clube Pela qualidade Pela idade Pela versatilidade E também por ter Passaporte italiano Português Ele inclusive Já foi chamado Pela seleção de Portugal Seleção inferior de base Só para arrematar Contrato longo Até o meio de 2027 Multa recisória Para o exterior Bastante segura O São Paulo Não tem preocupação Em relação a isso Jogador que é representado Pela Rock Nation Uma das principais Empresas do mundo Então pessoal Acho que pela primeira vez Em muitos anos Não dá para falar Que perdeu Mas sem crise Sem problema Pode se criticar A colocação do time Quase que titular Todo Contra a Ponte Preta Não sei se havia Essa necessidade Que o campo era ruim Tanto ruim Era ruim Que o Galupo se machucou E o Rato se machucou Então você fica Com dois jogadores Com lesões Aí você começa A ver que o São Paulo Cara Realmente tem que Jogar sal grosso Porque todo ano O São Paulo tem Muitas lesões De janeiro e fevereiro Já começaram Bem Ficar de jogo Nisso aí Então Sabe Deu maior peso Para a derrota Assim como o Arnaldo Mesmo falou Se fosse com o time Em reserva Você falaria Ah não Foi com o time em reserva Compreensível E tal Até para você Poupar contra o Santos E o Bragantino Os dois jogos No Morumbis Diferente para a torcida O Bragantino Com a cabeça Na Libertadores O Santos Vem bem Mas ainda assim É no Morumbis O São Paulo Tem que fazer o resultado Agora o São Paulo Vem um pouquinho Impressionado Para esses dois jogos Até porque A pontuação Do grupo de São Paulo Cara Não está fácil não O negócio Está Todo mundo Pontuando E Você tem Palmeiras Você tem Santos Você tem outros times Estão brigando Para o primeiro lugar Geral Mas Não é só o primeiro lugar Geral A gente tem que ficar de olho No próprio grupo Do São Paulo Porque as equipes Têm conseguido Pontuar e pontuar bem Falando do jogo O São Paulo Não funcionou Não deu liga Não deu liga Não foi legal Ainda que realmente A ponte preta Encontrou o gol O São Paulo Tinha tido chances O cara Ele cara a cara E aí o cara Acerta um chute mágico O cara vai tentar Vai tentar dez vezes Acertar uma Mas faz parte São coisas do futebol E depois O segundo gol Aí sim O Rafael Tomou aquele Peru Frangaço Bola de parte Das pernas Bye bye Qualquer tipo De ponto Agora o São Paulo Falando no domingo Volta na segunda E aí se prepara Para os jogos De Santos E Bragantino Só para fechar Falar um pouquinho Do caso Ramos Rodrigues Mais um Daniel Alves Da vida O cara que é mais Do que ele merece E pelo que ele não jogou O cara pede para sair O cara pede uva O cara pede mais Do que ele merece Receber Ou o que ele deve receber Então assim Desculpa Está difícil A questão de caráter Hoje em dia É complicado Realmente Você fica Pô É isso mesmo Também que o empresário Do jogador Tem que Defender os interesses Do jogador Mas aí já é demais Você tem que defender O que Naquele período Não pós Aquele período E outra Foi ele que pediu Para sair Então assim Eu entendo que o São Paulo Tem erros aí Tem dívidas E tem que pagar dívidas Com o jogador Ponto Mas aí pedi Além disso Sabe Foi ele que pediu Para sair E pediu para sair Várias vezes Não foi uma só Então assim Isso aí vai dar Muita água para a mão Muita água para a mão Entendeu E o São Paulo Tem que rever Esse tipo de contratação Será que vai Será que vai Legal O torcedor Fica empolgado E tudo mais O Ramos nunca Me empolgou Tanto assim Mas pô Na hora O Ramos Rodrigues Mas O cara não joga Desculpa O cara é quase Como um jogador Doar em atividade Ele não tem A consistência Então é complicado Espero que ele tenha Um ótimo futuro Que ele possa Abrir em outras equipes Mas cada vez Menos provável A gente não sabe O que acontece Eu baixo duas Isso fala assim Uma lesão crônica Mas aí você também Não tem nada confirmado O pessoal do São Paulo Sempre falou que ele treinava Chegava no Araga As coisas assim Mas sabe Mingou Mingou Agora vamos ver aí Mais uma novela E Vou bater na teca Com todo o respeito Sei que a gestão Casales fez muito Com as coisas boas Mas Esse balanço Tem um vum 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 Dizendo que vai ter Um déficit de quase 100 milhões E o divido aumentaria Para 800 Pô cara Você ganha a Copa do Brasil E ainda consegue Essa façanha Entendeu Ah mas não vendeu o jogador Tá vendeu o Beraldo E agora O Beraldo não entra Em 2023 Só em 2024 Tá beleza Então em 2024 Tem que sair positivo Não é possível Então é isso pessoal Eu sou o Marcelo Mais Voz do canal Mais Voz do SPFC E se você quer ficar ligado Nas últimas notícias As novidades Do São Paulo Futebol Clube Não deixe de inscrever no canal Ativar o sininho Para notificações E se puder nesse vídeo Como eu sempre peço Deixa aquele likezão Tá ok Saudações e cores Um ótimo domingo a todos Um ótimo fim de semana De carnaval a todos E Valeu Aí pessoal Eu tô aqui com a minha conta Da Monetize E aberta Tá Um gráfico de venda Tô aqui também com a minha conta Da Hotmart aberta Vou estar atualizado Aqui pra você ver Clicar aqui no dia 1º de abril Ou dia 28 de abril Vou clicar em Aplicar E também em Filtrar Veja que dá pra fazer muita coisa Se você aplicar técnicas de YouTube Esses vídeos de YouTube A maioria deles Eu nem apareço E dá pra ter um resultado legal Nos últimos 28 dias Aqui é o meu saldo Que eu não fiz saque Então eu vou deixar o link Embaixo agora Do meu treinamento Onde eu tô ensinando Muitas pessoas A conseguirem iniciar Nesse mercado Em vídeos no YouTube Sem precisar aparecer Tá bom? Passa lá Faz a sua inscrição Eu te espero lá na Ardmembers Valeu Tchau Tchau